Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração desta potência, o amplificador da marca Gradiente da linha Exotec H2 a segunda linha da Gradiente top de linha, top de série, veio depois do A1, fabricado na metade da década de 80 existem relatos até de pessoas que compraram esse tipo de equipamento até no começo dos anos 90 eu não sei, talvez estoque antigo, mas difícil, a Gradiente acho que mais é pela metade da metade para o final da década de 80 dos anos 80, então é um H2, vamos primeiro fazer ela funcionar aqui, depois a gente vai falar sobre ela então aqui é Power, liga-desliga, normal, sistema de caixa A, sistema de caixa B, sistema 1, sistema 2 de caixas aqui a gente tem o ViewMeter que seria o atenuador do VU para você abaixar ou aumentar, depende do sinal que está entrando aqui a sensibilidade de entrada, maior ou menor esse equipamento aqui, ele é similar ao PM5000 porque ela é, o PM5000 da Polyvox, porque ela é a cópia fiel do PM5000 depois que a Gradiente comprou a Polyvox, ela fabricou esse equipamento em cima do PM5000, só utilizando a frente da JVC aqui com esses Views vamos ligar ela aqui, ela liga, acende aqui, tá, sempre ligando com o sistema de caixa desligado eu vou ver se está entrando sinal beleza, está entrando sinal, eu vou assinar o sistema de caixa aqui já entrou o áudio, já entrou o sinal os VUs aqui funcionando aqui como eu disse, a sensibilidade do VU deixa um pouco mais baixo, um pouco mais alto aqui a sensibilidade do sinal mais baixo mais alto, aqui corta, né, sinal sinalzinho mais baixo e aqui sinal 0 dB normal sistema A e sistema B de caixa eu só tenho um sistema ligado aqui, né aqui eu não tenho nada ligado, tá liga, desliga, fone de ouvido, tá vamos escutar ela aí um pouco então, a gente tem aqui os VUs dela, né um para um lado, para o outro lado aqui a gente tem a sensibilidade três LEDs aqui que é justamente a sensibilidade do VU 0 dB 20 dB, tá e aqui seria o pico a hora que ele estiver em pico ele vai acender um LED vermelho aqui dizendo que ela está em pico, tá tem uma a parte tem uma iluminação aqui vamos escutar ela mais um pouquinho aí bem na hora que está no intervalo de uma música e outra vamos escutar ela aí eu acho que o meu só estava numa reprodução de uma faixa só então é maravilhoso vamos lá Difícil de saber como sai o áudio aqui pela câmera, né? O microfone da câmera é bem ruim, às vezes ele distorce o grave. Para mim aqui o grave é perfeito, o grave é gostoso. Tanto é que, na minha opinião, esse momento aqui ele tem um grave mais gostoso do que o do PM5000, apesar de ser o mesmo projeto do PM5000, né? Foi utilizado os transistores mais rápidos, de frequência mais rápida utilizada aqui, que são os famosos 2SC, né? Então, substituíram aqueles transistores antigos de ferro pelos de plástico 2SC. São acho que três, são seis de cada lado, quando no PM são só quatro. E, com essa substituição, o equipamento teve, né? Ganhou um grave mais gostoso, por ser um transistores mais rápido, né? E é o mais gostoso de som do que o PM5000. A H2, que é o que veio depois do PM5000, o som é bem mais gostoso. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu.